É o sol! Será que ele é solteiro? Não é hora de fazer piadas! É hora do que então? Eu te amo, meu irmão! Venha o mano conhecer o subsolo A louca jornada com amigos novos Se podemos fazer, não é como você esperou Então comece a balançar os seus ossos Já que eu vou ser o guardião Tá real, eu prometi Você é um cara legal, tá pra sentir Já publicou, a gente chegou Precisaira só chamar os desqueles